Estamos aqui na Polícia Militar para saber então como vai ser os trabalhos aí neste segundo turno. Estamos aqui com o Sargento Rodolfo. A Polícia Militar vai estar aí com o efetivo maior para poder coibir a ação aí das pessoas, é isso? Positivo. Através de planejamento estratégico do CR8, recebemos reforço de Cuiabá, de policiais militares, oficiais superiores, que irão estar aqui presentes fazendo o policiamento, reforçando principalmente a região de distrito do Roosevelt e a localidade de Três Fronteiras. Porque o efetivo nosso é muito reduzido, então a gente conseguiu trazer esse pessoal aqui do Cuiabá para coibir a prática de crime eleitoral, compra de voto, esse tipo de coisa aí para a gente tentar transcorrer da melhor forma possível como aconteceu no primeiro turno. É bom alertar a população também quanto à bebida alcoólica que será proibida, é isso? Bom, no primeiro turno foi feita a portaria com proibição de restrição de venda de bebidas e consumo no período que abrange antes da eleição e até o término. E esse segundo turno com certeza vai ser da mesma forma e a Polícia Militar está aí na rua pronta para tentar que faça cumprir a portaria do meritíssimo senhor juiz. Diretamento da Polícia Militar com imagens de José Al Santos, Cristiane Costa para o Cidade Agora.